E na cidade de Caratinga, a Polícia Militar apreendeu arma, munições, grande quantidade de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Santa Zita. Um homem de 29 anos foi preso. O tenente Warley Marques, da PM, gravou um vídeo. No primeiro semestre deste ano, foi desenvolvida uma operação em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil com apoio grande por parte do Judiciário também, com o intuito de desmantelar uma padrilha que estava atuando aqui em Caratinga valendo-se de apoio a menores para a prática de crimes de roubos com subtrações de joias. E desses indivíduos envolvidos, dois foram apontados como sendo os mandantes desses crimes. Um deles, o cidadão preso na data de hoje. Após diversas diligências, nós conseguimos levantar o endereço em que ele estava residindo. Cidadão este que encontrava-se em liberdade provisória pelo crime de tráfico de drogas. Na data de hoje, nós realizamos o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do cidadão o qual foi abordado e durante as buscas domiciliares na residência foram encontradas arma de fogo calibre 12, munições calibre 12, vasta quantidade de cocaína, 114 pinos de cocaína, diversos microtubos com substâncias semelhantes à cocaína, porções de maconha, balanço de precisão, entre outros objetos. Obrigado. 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 Obrigado.